Chega de sofrer, chega de penar Eu não te quero mais, pode ir pra lá Chegou a minha vez, não vou te perdoar As coisas são assim, nunca vão mudar Eu sempre te avisei, pra não se arrepender Agora fico tarde das coisas acontecerem Não volto mais atrás, não quero mais te ver Você que quer assim, pode se ferrar Não quero nem ouvir o que tem pra me dizer Eu não tô nem aí, pode se ferrar Eu já te esqueci, não quero mais você Eu não tô nem aí, pode se ferrar Não quero nem ouvir o que tem pra me dizer Eu não tô nem aí, pode se ferrar Eu já te esqueci, não quero mais você Eu não tô nem aí, pode se ferrar Chega de sofrer, chega de penar Eu não te quero mais, pode ir pra lá Chegou a minha vez, não vou te perdoar As coisas são assim, nunca vão mudar Eu sempre te avisei, pra não se arrepender Agora fico tarde das coisas acontecerem Não volto mais atrás, não quero mais você Você que quer assim, pode se ferrar Não quero nem ouvir o que tem pra me dizer Eu não tô nem aí, pode se ferrar Eu já te esqueci, não quero mais você Eu não tô nem aí, pode se ferrar Não quero nem ouvir o que tem pra me dizer Eu não tô nem aí, pode se ferrar Eu já te esqueci, não quero mais você Eu não tô nem aí, pode se ferrar Eu já te esqueci, não quero mais você